Hoje, com o advento da internet, a fé ganha um novo palco, as redes sociais. Fieis antes anônimos, agora tem a oportunidade de alcançar um público global através de vídeos compartilhados na web. Essa nova realidade transforma a fé em algo dinâmico e acessível, permitindo que a mensagem alcance mais pessoas do que nunca. No vídeo de hoje, as igrejas se tornam show de circo e baixaria, espetáculo mundano. No passado, o diabo lançava a mão de todos os artifícios para impedir as pessoas de entrarem em igrejas evangélicas. Hoje, a estratégia parece ter se invertido. Ele busca manter fiéis dentro de determinadas comunidades que se autodenominam evangélicas. Mas por que essa mudança? A resposta reside no controle que o diabo exerce sobre essas igrejas e seus fiéis. Ao dominar esses ambientes, ele consegue Desviar o foco da fé autêntica, substituindo os valores centrais do cristianismo por dogmas vazios e práticas superficiais. Criar uma falsa sensação de segurança, convencendo os fiéis de que estão no caminho certo, mesmo quando se afastam da verdadeira mensagem do evangelho. Limitar o crescimento espiritual, Impedindo o desenvolvimento de uma fé profunda e transformadora que liberta e impacta o mundo. Precisamos desmascarar e expor os falsos profetas. Questione tudo. Examine criticamente as crenças e práticas da sua igreja. Busque fontes confiáveis para embasar sua fé. Priorize a essência. Vá além das aparências e modismos. Busque uma fé autêntica que transforma vidas e promove o bem. Viva a incongruência. Seja coerente entre suas crenças e ações. Sua vida deve ser um reflexo da mensagem que você professa. No mundo evangélico, infelizmente esses falsos pastores se esquecem do decoro e do respeito que o púlpito exige, lançando mão de palavrões e ofensas. Essa atitude gera desconforto e questionamentos entre os fiéis. Como podemos ver no caso do falso pastor Pato Roco, famoso por suas pregações mentirosas em praças públicas. No vídeo em questão, um rapaz confronta o falso pastor Pato Roco sobre o uso de palavrões em suas mensagens. A cena é constrangedora e levanta questionamentos importantes sobre o papel do pastor e a forma como ele deve se comunicar com seu público. Lembrando que está na Bíblia quem é o pastor e como ele se comunicava com o povo. Vamos ver o circo desse falso pastor. Quem trabalha e põe dinheiro em casa é o próprio duor. É do dinheiro dos outros. É inadmissível que um líder religioso, como um pastor, utilize linguagem chula e desrespeitosa no púlpito. Infelizmente, essa realidade é mais comum do que gostaríamos, como podemos ver no caso do pastor da igreja Casa da Bênção, que proferiu um palavrão durante a sua pregação. Testemunhe a palhaçada. Jesus amado, é verdade que alguns religiosos com suas atitudes reprováveis, mancham a imagem de Deus. Por causa desses falsos profetas, muitos se afastam da fé. E o mais triste é que tem gente que defende esses lobos em pele de cordeiro com unhas e dentes. Ignorância pura. Quer ser dicionário? Quer ser dicir? Eu vou pregar? Preparo, premei a cabeça. Situações como essa nos fazem questionar qual tipo de fé estamos pregando. Será um evangelho impuro, imoral e em decadência? A verdade é que, como já mostrado em outros vídeos, esses acontecimentos lamentáveis não são novidade no meio evangélico. Como a geração atual de evangélicos está mais receptiva a novas experiências, até os conselhos sobre relacionamentos amorosos estão mudando. As mulheres cristãs casadas precisam conhecer as diretrizes sobre o comportamento no ambiente sagrado do amor. Para as solteiras e até as casadas que desejam sentir o cajado de Moisés fazendo o milagre, o jeito é seguir as orientações dessa falsa pastora. Aqui se não bater, aqui, aqui, aqui se não bater. Vamos brincar de namorar, entendeu? Vamos brincar de namorar com pandeiros e palmas. Porque às vezes, gente, o bichinho está ali empolgado em uma posição com você que ele gosta, que ele acha que tu gosta e tu não gosta. E tu está ali o sangue de Jesus, acaba, 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 acaba. Comece a praticar já. Abre mente a relação, sai do papai e da mamãe. Em nome de Jesus, vai pra galinha sata. Uma delícia. Hoje, todo mundo vai com a galinha assada, medo do cangurô. Vida e Deus, vai com a galinha assada, gelatinho e vai. E olha, a tua força, não! Vai, 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 vai. Estratégias para aquele momento picante, caliente. Que a tua xeregá está como em labaxúria. Labaxúbia vai glorificando, porque daqui a pouco eu vou orar por vocês. Pegando fogo, certo? Reduz os pensamentos na hora H. Na cama é papai e mamãe. O que passa disso é de satanás. Quem nunca se rendeu à emoção de cantar louvores durante o banho, sentindo-se envolvido pela presença do Espírito Santo? Essa experiência, relatada por muitos fiéis, nos convida a refletir sobre a conexão profunda que podemos cultivar com Deus em qualquer momento, inclusive na hora do banho. No entanto, durante um sermão recente, o falso pastor da falsa igreja parece que ele perdeu a sanidade e abordou esse tema de forma inusitada, utilizando linguagem que gerou desconforto entre alguns fiéis. Vamos analisar o que aconteceu e explorar diferentes perspectivas sobre essa situação. As palavras do pastor durante o culto causaram surpresa geral entre os fiéis. As imagens registradas revelam que a mensagem tinha tudo para ser mais uma das pregações fervorosas que marcam a congregação, se não fosse por um pequeno detalhe, a utilização de linguagem inapropriada para o ambiente religioso. Se enchendo da presença de Deus, lavando nossa bunda, lavando a perereca, lavando o pinto. Ele simplesmente usou palavras inadequadas para exemplificar como é sentir a presença de Deus durante o banho. É comum algumas pessoas louvarem a Deus enquanto tomam banho, e durante esse momento é natural que lavem as partes íntimas do corpo. O que ele disse não é nada fora do comum para qualquer pessoa, mas detalhar isso para toda a igreja foi inapropriado. As palavras do religioso foram criticadas por alguns evangélicos, que consideram a postura do pastor digna de reprovação. Se os pastores ensinam aos fiéis para não dizerem coisas não edificantes, como palavrões, por que deveriam pronunciá-las em seus sermões? A dança dentro das igrejas gera debates. Alguns a consideram inadequada, enquanto outros a veem como uma forma de louvor. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Dançar na igreja é certo ou errado? Calma, nem tudo é o que parece. A imagem que você vê não é do capeta, mas sim de um talentoso bailarino que abrilhantou uma reunião com sua dança árabe. A sensualidade sem dúvida desperta a atenção e pode despertar o desejo. Seja em um homem ou uma mulher, partes do corpo expostas ou realçadas podem gerar atração. Mas será que essa atração física contribui para o crescimento espiritual de alguém? Em um momento engraçado, essas meninas do grupo de louvor se reuniram diante do altar, prontas para elevar seus louvores ao Senhor. A atmosfera era de devoção e expectativa, com todos os corações abertos para receber a mensagem divina. Mas, em uma reviravolta inesperada, uma das meninas não conteve o riso. E como em um efeito dominó, o riso se espalhou rapidamente, contagiando todas as demais integrantes do grupo. Em instantes, o ambiente solene se transformou em um mar de risadas contagiantes. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem um socorro. Não deu para continuar, então tive que sair discretamente. O pastor Valdemiro Santiago, muito admirado entre os evangélicos aos 58 anos, às vezes, se enreda em contradições. Ou ele é um mentiroso flagrante, ou tem lapsos de memória. Agora é hora de falar sobre os momentos em que Valdemiro conta histórias duvidosas aos seus seguidores. Em uma delas, como se fosse um especialista em comportamento animal, ele explica a força de um crocodilo durante a alimentação. Crocodilo representa a morte. Nenhum boi tem chances. Você já viu os bois selvagens da África tentando atravessar o rio que os crocodilos fazem? Quem já viu? Diante da força bruta de um crocodilo, até mesmo um boi não tem chance. E o homem? Nem pensar. Mas para Valdemiro, essa lógica não se aplica. Ele garante ter enfrentado e dominado um desses répteis gigantes, chegando até mesmo a colocá-lo no colo. Aí vem esses comedores de angu me ameaçar. Sai do meu pé, né? Sai do meu pé, crocodilo, põe no colo. Deitado assim. É, várias vezes eu botei. Eu tenho um filme lá. Eu pego ele, viro ele de barriga para cima, coço a barriguinha dele, ele fica quietinho. Na hora de soltar é que é o perigo. Que ele virou e me mordeu. Em outro culto, ele narra novamente sua aventura. Desta vez, enfatizando a captura de muitos jacarés vivos. Eu já peguei muito jacaré vivo. Você sabia? É? Peguei com a mão assim, ó. E pego até hoje. Pega e solta, né? Um dia desse, uns dois, três anos atrás, eu levei uma burro do lado na mão. Mas faz parte, né? Porque quem pega jacaré, uma hora vai levar mesmo, né? De lá para cá, eu dei uma pausa, né? Valdemiro demonstra um domínio inigualável sobre animais selvagens, como se dominá-los fosse algo natural em sua vida. Crocodilo eu nunca peguei, não. O crocodilo é um jacaré maior. Não é verdade? Senhor Valdemiro, a bravura demonstrada no outro culto, onde você narrou a captura de um crocodilo, parece ter se esvanecido agora. Crocodilo eu ponho no colo. Crocodilo eu nunca peguei, não. Bem, não é necessário dizer que essa história é pura invenção. Todos sabem que Valdemiro pode até ter passado por situações inusitadas, mas há sempre aquelas pitadas de mentira para enfeitar o ocorrido. Faz o meu pé, crocodilo eu ponho no colo. Deitado assim, é, várias vezes eu botei. Eu tenho um filme lá. Crocodilo eu nunca peguei, não. O crocodilo é um jacaré maior, não é verdade? Nesse episódio dos crocodilos, foi uma contradição flagrante, mostrando que Valdemiro é apenas mais um entre muitos falsos pastores que contam histórias falsas nos púlpitos de suas falsas igrejas. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.